Estou de volta ao vivo para toda a região nesse feriadão de 7 de setembro que foi marcado por várias apresentações infantis, caminhada e desfile militar em Aracatuba. Quem acordou cedo, pessoal, não se arrependeu não, viu? O dia foi de patriotismo e muita alegria. As cores da bandeira predominaram na Praça João Pessoa, em Aracatuba. O grito de Dom Pedro pela independência do Brasil em relação a Portugal foi lembrado com muita festa. No palco, várias apresentações artísticas. Para a criançada, muita ansiedade. Acordar cedo para participar do evento não foi um problema. Gosta de participar? Adoro. Acordou cedo, sem reclamar hoje? Reclamar. Não ficou com preguiça, não? Mais ou menos. Mas acordei. Cedinho. Está animada para a apresentação? Estou. Bem animada. Incentivar o patriotismo é, para os pais, uma importante missão. Vim comemorar com meus filhos, né? A respeito da pátria. Acho muito importante participar, né? Acho que isso é muito importante para as crianças desenvolverem, desde muito cedo, sobre o amor à pátria, sentimento de pertencimento ao Brasil. Acho que isso falta, às vezes, no brasileiro. É importante, porque eles vão crescendo, dando valor, né? No nosso país, né? Depois das atrações infantis, todos os participantes seguiram para um percurso cívico, pelo centro da cidade. A caminhada terminou aqui, na Avenida dos Araçás, onde a comemoração continuou com o desfile cívico-militar e os grupos de fanfarra. Mais um sinal de patriotismo que marca essa data. Selma veio a pedido do filho, Matheus, de quatro aninhos, que fez questão de acompanhar as atrações. Nós viemos no ano passado e ele quis vir esse ano e ele sabe que é a independência do Brasil.